Pessoal, eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e também cirurgião. Perguntas são muitas, muitas, eu peço desculpas porque o doutor Augusto não vence a responder todas, mas nós vamos, na medida do possível, respondendo algumas e também tem perguntas, tem elogios e eu fico muito agradecida por isso, por o doutor Augusto conseguir passar o recadinho, a mensagem para vocês direitinho, né? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris, uma boa noite, uma boa noite pessoal de casa. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo com saúde? Graças a Deus. Então, tá bom. Vamos lá. Roberto, eu tenho pterígio nas duas vistas, isso é normal, doutor? É comum. Normal era não ter, né? O normal da pessoa é não ter o pterígio. Mas o pterígio é muito prevalente, especialmente em áreas tropicais e áreas mais secas. Então, nossa região tem uma prevalência muito grande por causa do sol e poeira e vento. Vento, poeira e sol são os principais causadores, são os principais agentes que causam o pterígio. Então, nós temos assim, que uma população com maior incidência de pterígio é uma população específica, são os carteiros da Austrália. Quase 100% dos carteiros australianos têm pterígio, porque vive em um local muito seco, tem muita incidência solar e eles estão expostos a esse ambiente o tempo todo. Então, aqui no Brasil também, a gente tem pessoal que faz o trabalho de campo, esse pessoal tem uma incidência muito maior de pterígio. Tem também um pouquinho da parte genética, né? Que desenvolve um pouquinho mais fácil do que os outros, mas o pterígio é bem comum no Brasil. Então, não é normal, mas é muito comum. Agora, então, quer dizer que tem como prevenir também? Cuidando bem dos olhos, óculos escuros, coisa da toda? Muito importante, o uso de óculos escuros, proteger da radiação solar, proteger do vento e das intempéries. Além disso, a gente pode usar o uso de lágrimas artificiais para o paciente que tem o olho que fica irritado. Então, assim, se você tem um olho que fica irritadão, já desde novo procure o tratamento para isso. Esse olho que está sempre vermelho, ele vai acabar desenvolvendo essas alterações como o pterígio. Então, se a gente prevenir lá, a gente tem como evitar o crescimento dele ou diminuir o tanto que ele cresce. Então, é importante desde pequeno já procurar o tratamento médico. Mas, é claro, eu tive uma paciente que tinha 12 anos que tinha pterígio. Nossa! E tinha um pterígio grande o suficiente que foi necessário operar. Tão jovem assim? Então, a gente sabe que ali é um caso complicado porque tem uma parte genética ali envolvida junto. Mas, na maioria das vezes, o principal fator são os fatores ambientais. Puxa, gente. E já falando nisso, nas perguntas que mandaram para o doutor Augusto, tem várias que perguntam assim. Por favor, fala para o doutor responder se a água de coco acaba com o pterígio. Olha, se acabasse com o pterígio, já tinham feito um colírio e estavam vendendo na farmácia. O pessoal muitas vezes fala assim, ah, mas é que é produto natural, não tem interesse da indústria farmacêutica em vender. A base de todos os remédios, eu sempre falo, a base sempre é natural. Sempre alguma planta que funcionava, alguma coisa que foi extraído, foi modificada e foi feito um remédio para aquilo. Então, assim, infelizmente, a gente não conhece nenhum produto que desfaça o pterígio. A gente sabe que a proteção solar, o uso de lubrificantes. A água de coco pode funcionar como lubrificante, mas tem os riscos de, como é um vegetal, pode ter contaminação. Pode ter contaminações ali, você está pingando aquilo no seu olho. Mas a água de coco já foi até tida como um substituto para o plasma sanguíneo em umas épocas. Então, assim, porque ela tem uma composição neutra, tem alguns eletrólitos. Então, tem algumas coisas, tem até uma anedota de que usaram água de coco para repor sangue em um paciente da Segunda Guerra Mundial. A gente não tem certeza se foi anedótico ou não, disse que foi um caso real, que não tinha como substituir. Mas, gente, não é para isso, tá? Não é para isso, não é para pingar no olho. E, sinceramente, se funcionasse como o mel de jatai. O mel de jatai eu acho que é pior ainda, né? Quando se alguém pedir para você pingar mel de jatai, foge que é até o inimigo. Mas me falaram várias pessoas que já pingaram, que arde muito, é terrível, mas que depois cura. Gente, será que foi o mel de jatai? Será que ia estar sozinho? Então, assim, o único jeito de comprovar uma teoria, você tem que criar essa teoria e passar ela por um teste, que é o que a gente faz cientificamente, né? A gente pega um tanto de pessoas, faz aquele tratamento, compara com um tanto de pessoas que não fez o tratamento, e daí vê se aquele tratamento funcionou. A grande, grande, grande maioria não funciona. Até os remédios que funcionam in vitro, a grande maioria, quando testada dessa maneira, acaba se comprovando que não funciona. Então, assim, para você ter uma noção, 1% das medicações que funcionam in vitro vão ter uma funcionalidade em humanos. Então, assim, quando a gente cria uma droga nova, essa droga vai passar pelos testes, 1% delas vai ter função no futuro. Então, não funciona. Se funcionasse, já tinham feito colírio. Cuidado, né? Isso. Bastante cuidado. Bom, tem perguntas, mas vamos lá, então, com o elogio. Carlos, um abraço para você e muito obrigada também por acompanhar o nosso trabalho, acompanhar aqui as matérias com o doutor Augusto. Ele escreveu o seguinte, Dentre todos os vídeos que vi sobre o assunto, sem dúvida, esse é o melhor vídeo. Esse doutor é muito conciso em suas explicações. Isso é muito bacana, né, doutor? Eu tenho que agradecer, Carlos. Olha, receber um elogio desse é excelente. Isso aí faz a gente querer estar sempre no programa e querer cada vez mais melhorar as nossas explicações. Mas obrigado e é muito legal que esteja funcionando e que a gente esteja conseguindo, que nós estejamos conseguindo comunicar de uma maneira clara e concisa, assim. É verdade. Mas você se comunica tão bem que o seu José dos Santos, em Lisboa, também elogiou você pelo seu trabalho. Ele também falou da cirurgia que ele fez e que foi bastante interessante, que deu tudo certo, mas acompanha o nosso trabalho também. Que joia, lá de Lisboa, olha só. É, muito bom, né? Vamos lá. Fiz cirurgia de pterígio, já cicatrizou, só que ficou um caroço. Isso é normal, doutor? A cirurgia de pterígio, a gente faz a retirada de uma pele, que é a conjuntiva, e essa conjuntiva a gente pode fazer de várias maneiras. A gente tem algumas maneiras em que a gente dá pontos nessa conjuntiva para tentar ter um melhor resultado estético. Dependendo do tamanho do pterígio, a gente decide por não dar os pontos, e daí a gente depende da cicatrização da pessoa. Em algumas pessoas, essa pele, em vez dela cicatrizar, que nem um tapetinho esticadinho, ela cicatriza como um tapetinho dobrado à ponta, e daí fica uma leve elevação. Essa elevação tende a sumir com o tempo. Pode demorar cinco a seis meses, mas ela tende a sumir. Fica tipo um quelóide, pequenininho. Às vezes forma um quelóide, que a gente chama de granuloma, que deu granuloma pela exposição da tênum. Aí esse daí precisa ser retirado, escizado, a gente tem que cortar ele. Mas a maioria das vezes é só uma dobra dessa conjuntiva, dessa pelezinha que recobre o olho mesmo. Então isso acontece. É, isso acontece. Isso pode acontecer sim, mesmo com uma técnica bem apurada. Ótimo. Então vamos lá. Conceição Serra, um abraço para você, e obrigada por fazer a nossa companhia também. Ela fez a cirurgia de catarata. Eu só vim enxergar depois de cinco dias, e está com uma pasta. Já faz uns dezoito dias. O que pode ser isso? É difícil da gente dizer sem ver o paciente, né? Pois é. Mas assim, muito incomum. Se isso aconteceu, você tem que procurar de novo o seu oftalmologista, e tem alguma coisa de diferente aí na sua cirurgia. Em alguns casos, a cirurgia de catarata, ela é tão dura a catarata, que leva a um edema de córnea muito importante, e esse edema acaba cedendo e a visão voltando. Mas aí o teu oftalmologista, no primeiro pós-operatório, ela já consegue identificar essas alterações e consegue te avisar disso. Então, procura o teu oftalmologista, conversa com ele. É muito incomum o que está acontecendo, mas pode acontecer dentro de uma cirurgia normal, dentro de uma cirurgia sem intercorrências. Mas, fique atenta, converse com o oftalmologista. O principal sintoma de preocupação pós-operatório de cirurgia de catarata, não cirurgia de pterígio, é dor. Cirurgia de catarata não pode doer no pós-operatório. Dor em pós-operatório de cirurgia de catarata é sinal de alerta. Já a cirurgia de pterígio, é uma cirurgia que, infelizmente, é uma cirurgia de superfície, então ela causa um certo tipo de desconforto, dor. Já a cirurgia de catarata não é para ter cirurgia, não é para ser uma cirurgia dolorosa. Então, se você sentir dor em uma cirurgia de catarata, fique atenta, procure o oftalmologista com urgência. No seu caso, talvez seja uma alteração da córnea pela intensidade de ultrassom que foi usada na cirurgia e deve voltar ao normal nos próximos dias. Mas, converse normalmente com quem fez a sua cirurgia, se ele não te der explicações convincentes, procure uma segunda opinião. Não era para demorar tanto. Eu peço para vocês também que, quando vocês estão lá, que vocês acompanhem o trabalho da gente, coloque seu nome, mas coloque a cidade também, cidade, estado, município, seja o que for, mas coloque lá para a gente saber e mandar abraço também lá para o pessoal da sua cidade. A Marlene tem o catarata também, mas eu tenho medo de fazer cirurgia. Eu acho que você tem que passar um consolo aí, doutor. Não, hoje em dia, Marlene, a cirurgia de catarata, especialmente a que é feita com a técnica moderna, que é de faca e emulsificação, é uma cirurgia com uma recuperação muito rápida. Então, assim, primeira coisa, conheça o profissional que vai lhe operar, converse com ele, veja se ele passa confiança. Você tem que ter confiança em quem vai operar você. Eu digo que é diferente de comprar uma televisão, que você vai lá e vê, eu quero uma televisão tal, de tal tamanho. Daí você vai e procura a mais barata e compra a mais barata. Porque é a mesma TV, você consegue comparar. Agora, já o profissional que você vai procurar, não tem como você comparar o tipo de trabalho. Então, procure ele pelo trabalho, não pelo preço. Conheça o profissional, veja se ele fala com você de uma maneira clara e te dá explicações claras e tem uma promessa ou que te dê, pelo menos, uma segurança. Claro que nenhum oftalmologista, nenhum oftalmologista que conheça, que sabe o que está fazendo, vai te garantir resultados. Não existe garantia de resultados em cirurgia, não existe garantia de resultados em oftalmologia. A única pessoa que pode garantir alguma coisa nesse mundo é o nosso senhor. Amém. Então, a gente está aqui para garantir que vai fazer o melhor possível para o seu caso. Eu posso, que eu falo para os meus pacientes, eu posso garantir que eu tenho, assim, um investimento muito grande em aparelhagem, que eu vou ter muito carinho para fazer a cirurgia, que eu vou ter muito cuidado em fazer a cirurgia, que eu levo isso muito em conta, mas que eu não posso prometer uma coisa que às vezes está fora do nosso alcance. Então, se a pessoa te garantir resultado, desconfie. Mas, assim, o que a gente garante, que vai ser o melhor que eu posso fazer. E se a pessoa te passar confiança, e confie no seu médico, pode fazer a cirurgia com tranquilidade. A cirurgia, hoje em dia, tem uma recuperação muito rápida, é uma cirurgia que não dói. Em alguns casos, a gente não precisa nem tampar o olho, a cirurgia não precisa mais dar ponto. Então, assim, a recuperação é excelente. Uma cirurgia de catarata, quem faz, não se arrepende. Aliás, quem faz, se arrepende de não ter feito antes. Eu perdi tempo, podia ter ficado bem assim antes. É, eu posso falar, eu fiz cirurgia de catarata já com o doutor Augusto, e faz uns três anos. Nossa, como passa, né? Uns três anos faz o que eu fiz. Parece que foi ontem. Eu coloquei a intraocular também, para quem não sabe, e a cirurgia é rápida, é maravilhosa, você não sente nada. Eu cheguei em casa, fui fazer as minhas coisas, claro, não baixando, nem ficar muito perto do calor também, do fogão, né? Tem algumas recepções. Cuidadinhos, né? Aqueles cuidadinhos básicos, mas foi uma cirurgia, é uma cirurgia perfeita, graças a Deus. Mas a gente operou numa quarta, e fez entrevista na outra quarta, não foi? Foi. A gente operou numa semana, na outra semana a gente fez entrevista. Foi. Ela estava ótima, graças a Deus. Foi mesmo, gente. Muito bom. Saí daqui usando melcos escuros, não tinha nada inchado, não tinha nada vermelho, está tudo ótimo. Muito bom. Eu fiquei muito satisfeita. Para a gente encerrar, eu tenho que esperar a catarata ficar mais velha, para poder fazer cirurgia, doutor? O pessoal falava da catarata ficar madura. Antigamente, o resultado cirúrgico era muito aquém do desejado. Então a gente esperava o paciente ter uma perda, visual significativa, para que ele visse uma melhora significativa. Hoje em dia, o resultado visual é tão bom, e o resultado visual é tão rápido, que a gente não vê mais a necessidade. Então a gente sugere que a cirurgia seja feita quando o paciente está incomodado. Por exemplo, hoje a grande maioria dos meus pacientes ainda dirige. O que é diferente de 30 anos atrás, que os pacientes com... Meu pai sempre fala que ele foi ao enterro do avô dele, e ele olhava e falava assim, nossa, o vovô morreu velhinho. E o vovô morreu velhinho com 56 anos. Hoje em dia, 56 anos é jovem. É jovem, né? Então... Ainda bem. Há 30, 40 anos atrás, a expectativa de vida era muito diferente, e a qualidade de vida era muito diferente. Então, um paciente com 60, 65 anos, não estava mais dirigindo. Hoje em dia, o paciente com 80, quer manter a sua carteira de motorista. E dirige, tranquilamente. Então, uma pequena variação na visão, já o impede de tirar a carteira de motorista. Então, um pouco de catarata já precisa ser operado, porque senão ele vai fazer o teste para a carteira de motorista e não vai passar. Então, não tem necessidade de você esperar a visão baixar tanto assim. Meu caso. A partir do momento que você se sente insegura com a sua visão, é a hora de operar. É. Foi o tempo que aconteceu comigo. Me incomodaram, daí já foi feita a cirurgia. Doutor, acabou. É tão bom e passou tão rápido. Exatamente. É muito bom. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a todos nós, Tamiris. Tudo de bom. Eu acho que essa é a nossa última do ano. Essa é a última do ano. Então, Feliz Natal para todo mundo em casa. Um ótimo ano novo. Tomara que esse 2021 comece com muita esperança, né? E que o nosso próximo ano seja um ano de muitas boas notícias, porque eu acho que de más notícias a gente teve um ano muito... Bem carregado. Bem carregado. Então, vamos rezar lá para que o Papai do Céu nos ajude aí em 2021 a ter um ano mais leve e que todo mundo seja muito feliz nesse próximo ano. Eu torço para que nos cubram de bênçãos e que seja o ano de todo mundo seguir em frente, todo mundo virar essa página. Sem paradas, né? É verdade. Sem pandemia. Que Jesus te abençoe grandemente. Um Feliz Natal. Um 2021 repleto de coisas boas. É o que eu desejo para você. É o que eu desejo para todos nós. Principalmente saúde para todos, né? Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto. Eu vou para o comercial e nós temos mais uma entrevista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto